Já iniciou o novo ciclo de governação em Moçambique com a investidura do presidente eleito Felipe Jacinto Nunes. Contudo, pessoas com deficiência desejam ver no novo governo mais abertura e sensibilidade para a questão da inclusão em todos os sentidos. Uma das grandes expectativas que nós temos, posso assim dizer, é que as coisas melhorem em vários aspectos. Estou a falar, por exemplo, na área de emprego, na educação. O presidente da república prometeu que ele não ia dar muita oportunidade nessa área de emprego às pessoas com deficiência. Eufêmia Ramel, ativista social, defende a colocação de pessoas certas no lugar certo para que, de fato, a inclusão seja sentida por todos e se materializa em atos concretos. Em relação às questões da deficiência, ele tem uma visão bastante boa em relação àquilo que são as questões da deficiência. Nós gostaríamos que esta visão que sua excelência tem fosse extensiva às pessoas que vão tomar posse, tanto como deputados, assim como órgãos do executivo. Porque as questões da deficiência, em alguns momentos, as pessoas que estão nesses lugares têm um outro entendimento. Olham mais para a integração e esquecem o lado de inclusão. E nós estamos, de facto, esperançosos que haja uma verdadeira inclusão. Colocar as pessoas certas nos lugares certos. Nós queremos estar presentes também nos lugares de tomada de decisão. Entretanto, o presidente da República, Filipe Nunes, já tem no seu manifesto áreas prioritárias que visam responder às preocupações das pessoas com deficiência. Nunes assumiu. No próximo período, não iremos descansar, enquanto os direitos das pessoas com deficiência não forem satisfeitos na sua totalidade, porque esta é uma das formas de inclusão social que, como o país, construímos. Mas quais são essas áreas no qual o novo executivo do presidente Nunes vai atuar neste quinquenio? A aprovação da lei de promoção e proteção dos direitos das pessoas com deficiência, o arreglamento da comitura dos programas de assistência social, o reforço da capacidade dos vários setores para que possam prestar rendimento e assistência adequada a cada tipo de deficiência. Filipe Nunes cumpre, desde já, o segundo e o último mandato como presidente da República. Filipe Nunes cumpre, desde já, o segundo e o último mandato como presidente da República.